Eu como... normal, assim, eu faço jejum de 16 horas todo dia. Ah, todo dia? 16 horas? É. Não, amor, peraí. Sofia Valverde virou assunto na internet ao revelar que faz jejum de 16 horas para emagrecer. Em entrevista, a atriz, que tem 16 anos, explicou a rotina de alimentação. Faço jejum de 16 horas todo dia. Eu termino de comer às 6 e volto a comer apenas ao meio-dia. Do dia seguinte, contou ela. Eu como... normal, assim, eu faço jejum de 16 horas todo dia. Ah, todo dia? 16 horas? Não, amor, peraí. Se tu acordar... 16 horas, não tem condição. Como é que tu faz? 16 horas. Porque eu termino de comer normalmente às 6, né, da tarde, 7, mais ou menos, e aí eu não sou boa de matemática. Então aí eu como, sei lá, meio-dia, uma hora, não sei. Eu passo de 6 da tarde até meio-dia sem comer, nada? É. Não, peraí. Mas nem uma frutinha? Nada? Não, eu sou cardouro. E aí eu vou sempre na academia de noite, eu sempre faço muita, muito, muito, sei lá, muito cardio. E agora que eu comecei a fazer musculação, porque o meu médico falou que eu tinha que começar a fazer. É, isso é importante. E eu comecei a fazer ontem. Ontem. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer.